Música Hoje estamos aqui de volta no programa Transformação Interior, sempre com o objetivo, é claro, de ajudar você. Você é muito importante na nossa vida. Muito obrigado por você estar sempre conectado com o programa Transformação Interior e com a TV Mundo, a TV da Nova Era. Estamos falando hoje sobre a importância da prece e verificamos que a prece é fundamental desde que você faça alguma coisa. E muitas vezes, fala a verdade, no cotidiano nós esquecemos de fazer prece, nós reclamamos muito. Temos problemas, temos dificuldades e a gente não faz prece. Nós temos essa ferramenta que Jesus nos ensinou, faz prece, você vai sentir o seu fardo um pouco mais leve. E os amigos espirituais, o plano divino, vem até você te socorrer, te sustentar para que você faça aquilo que você precisa fazer, para que você tenha intuição e escolha a melhor forma de você resolver e ter essa experiência nesse planeta Terra. Mas nós esquecemos. Nós estamos mais preocupados com a vida, com as coisas que nos ilude, então nós resmungamos, esquecemos, falamos mal e acabamos esquecendo de fazer a prece. E quando fazemos a prece, nós só queremos pedir e esquecemos de agradecer, esquecemos de olhar o lado bom da nossa vida. Porque aqui para nós, eu olho, se você fizer uma relação, você tem muito mais coisas boas do que coisa ruim. Ah, com certeza. Eu faço uma aposta com você. Na sua vida tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Só que nós, através dessa falta de reconhecimento na nossa vida, através desse egoísmo, dessa ganância, desse materialismo desenfreado, nós sempre estamos querendo mais, achamos que não estamos bem, poderemos ficar mais. Mas isso é bom, isso é maravilhoso, você sempre está olhando para frente. Mas você precisa parar e olhar o que você já tem e agradecer a Deus, nosso Pai. Agora, eu conheço pessoas que fazem uma prece assim, decorada. Pai, nós estamos, blá, 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 entre as mulheres e dormem. Assim, eu conheço muita gente que faz prece. Eu preciso fazer prece, sabe, Maria, cheguei, blá, 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 blá. Poxa vida. Caramba, e será que essa prece adianta? Que tal você fazer uma prece não decorada? A decorada você pode fazer desde que você tenha sentimento. Prece, você precisa se conectar com o teu sentimento. Se você fizer uma prece mecanicamente, só para desencargo de consciência, não adianta nada, minha gente. Nós precisamos fazer uma prece sentida. E, de repente, você não precisa nem fazer aquelas preces decoradas. Mas aquela prece, uma conversa com Deus. Do tipo, olha, eu estou sentindo isso, abrindo o seu coração, se entregando a essa divindade. Sabe, do tipo, buscando esse auxílio, essa força para você superar o problema. E é interessante que eu tenho um caso, que uma moça, ela foi até o consultório, e um amigo espiritual que nos assistia naquele momento disse assim, fala para ela fazer prece e para ela agradecer. Aí ela conversava mais um pouco comigo. Eu dizia assim, olha, a senhora precisa fazer prece e agradecer. E sempre um amigo espiritual dizia para mim, esse amigo que estava me auxiliando, eu passava para ela. Bem, ela disse assim, mas você só tem isso para me dizer? Esse amigo espiritual disse assim para mim, diga para ela que sim. Eu falei, é só isso, viu? Prece e agradecimento. Prece e agradecimento. Bem, ela foi embora, depois de seis meses ela voltou. E ela disse assim, uma ocasião eu estive aqui, se não é, e você me mandou fazer prece e agradecer. Eu achei aquilo tão banal que eu não fiz nada disso. Depois de três meses, o meu marido e a minha mãe faleceu. E aí esse amigo espiritual começou. Fala para ela fazer prece e agradecer. Porque é interessante, minha gente, que nós temos coisas tão boas, e a gente não dá valor, a gente não sabe agradecer. Será que nós vamos precisar perder mais coisas para a gente perceber que nós éramos felizes e não sabíamos? Será que você precisa perder a tua saúde para dar valor a ela? Será que você precisa perder um grande amor para dar valor ao teu sentimento? Será que você vai precisar perder o teu emprego para dar valor ao emprego? Então, minha gente, nós estamos aqui para aprender. Então, a prece é fundamental com o nosso coração. Não querendo, vamos dizer, colocar a culpa em ninguém, não maldizendo, não criticando, mas que essa prece você possa fazer em agradecimento e que aconteça uma harmonização na sua vida. Porque tudo que está acontecendo é porque você está traindo. E tudo que está acontecendo é sinal que você tem que aprender uma lição. Você tem que evoluir. Então, nós precisamos agradecer e pedir forças para que a gente supere essa dificuldade, esse momento difícil que nós estamos passando. porque quando você faz a prece com o sentimento, vem até você uma luz. E essa luz, ela limpa o ambiente. Ela é um bálsamo para você. Eu conheço uma pessoa que começou a falar, eu estava com muita dor, com muita dor. E aí, eu não tinha mais nada o que fazer. Eu tinha ido no médico, o médico me deu o soro. Eu não tinha mais nada o que fazer. Aí, eu lembrei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer prece. E a pessoa começou a fazer prece, conversar com Deus, e a dor dela acabou. E aí, ela, dizendo para a gente, colocando num grupo, e aí um amigo espiritual também disse, sabe por quê? Você estava com um aparelho extrafísico no teu campo energético. Quando você fez prece, os amigos espirituais de luz tiveram condição de arrancar este aparelho dos malfeitores espirituais, onde você ficou sem dor. Porque a prece, ela abre um ambiente gostoso. Como é importante nós fazermos o Evangelho no Lar. O que quer fazer o Evangelho no Lar? Você escolhe um dia de uma semana, um dia da semana. Pegue um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, ou um livro que tenha a ver tudo com a espiritualidade superior, um livro que te agrade. E aí, você abre, leia uma página, coloque um copo de água. Depois que você lê essa página, entender essa página, fazer alguns comentários, ou se você não quiser fazer comentário, quer fazer sozinho, também pode fazer. Só que você tem que marcar uma hora da semana, o dia e o horário. Por exemplo, eu vou marcar toda quinta-feira às 11 horas da noite. Aí, toda quinta-feira e todas as 11 horas da noite, você faz o seu Evangelho. Sabe o que vai acontecer? Quando você estiver fazendo a prece, quando você estiver fazendo a prece de agradecimento, quando você estiver fazendo a prece para os seus inimigos que você conhece, os inimigos que você não conhece, os inimigos espirituais, vai surgir no seu lar um foco de luz, uma iluminação. Porque quando nós estamos fazendo uma prece, quando nós estamos fazendo alguma coisa boa, o que acontece? Se forma uma egrégora de energias positivas. Por exemplo, aqui na TV Mundo, que nós fazemos programa, e outros apresentadores fazem os programas, sempre visando o bem-estar de todo mundo. Aqui, quando você chega aqui na TV Mundo, existe uma egrégora de energias maravilhosas e positivas. Olha que interessante. Mesmo que aqui tenha pessoas negativas, como todo lugar, mas essa egrégora positiva, ela faz o quê? Ela emanta amor e nós nos sentimos muito bem. Assim pode ser na tua casa. De repente, na tua casa, sabe aquela pessoa que é mala sem alça, ensaboada? Sabe? Uma pessoa com vício, uma pessoa que só fala maldade, uma pessoa que só pensa em doença. É normal isso. Faça o evangelho no lar, faça uma oração, uma prece, deixe um copo d'água, depois tome, marque um dia, um horário e comece a fazer a sua vida, o seu lar, o teu emprego. Você vai mudar. Ah, Sinuê, mas eu vou fazer sozinha. Faça sozinha. Mas crie esse hábito. Sabe por quê? Existem equipes espirituais determinadas, vamos dizer, que vão no nosso lar, desde que você assuma esse compromisso. Eu me lembro agora que existe um livro do André Luiz, onde ele estava fazendo uma psicografia por Chico Xavier, e ele vinha chegando perto do planeta, e aí André Luiz viu alguns pontos luminosos na casa de cada um. E aí André Luiz falou assim, mas o que são esses pontos luminosos? Perguntou para esse mentor. Esse mentor disse, são pessoas que fazem evangelho no lar. São aquelas pessoas que têm aquele compromisso durante a semana, um dia, um horário específico, onde as equipes socorristas espirituais vão lá, recolhem os espíritos, limpam aquelas energias ruins, enfim, tudo é harmonizado através da prece. Quer me conhecer? www.transformacaoninterior.com.br www.transformacaoninterior.com.br Outro dia a gente fala mais sobre o assunto, tá bom? Fique com Deus. Tchau, meu gente. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. O que é isso?